Se estamos com boas notícias também, não vai achando que é só notícia ruim não, hein? A Fiat já compartilhou com a gente a informação de que o Pulse está disponível para compra com isenção de IPI. Mas tem alguns detalhes nessa história, como por exemplo, inicialmente essa oferta que nós vamos ver tem uma data máxima para a inclusão do pedido, ou seja, você tem até o dia X para fazer o pedido. Pode ser que a Fiat mude isso lá na frente, mas pelo menos o que foi divulgado nesse momento foi isso. E é bem provável que o motivo seja a incerteza se vamos virar o ano com a isenção de IPI ou não. Lembrando que o convênio do IPI vence no final do ano e caso ele não seja prorrogado de fato, a gente inicia 2022 sem isenção, até que os queridos parlamentares aprovem o projeto de lei 5149 que prorroga o IPI. Então sem mais delongas, já se inscreve no canal, deixa o seu like e bora rodar a vinheta. Só te lembrando do consultor PCD, para você que precisa de ajuda judicial no seu IPVA ou nos processos das isenções, CNH especial, enfim, tudo, chama eles no WhatsApp, o número vai estar na descrição e eles atendem todo o Brasil. Já está disponível para compra com isenção de IPI o Fiat Pulse, modelo que causou muitos comentários na internet antes do seu lançamento e até mesmo no seu lançamento. Inicialmente o Pulse está disponível para as pessoas com deficiência do dia 1º de dezembro até o dia 31 de dezembro. Ou seja, pelo menos o que foi passado inicialmente é que você tem até o final desse mês para dar entrada no seu pedido. Quando a gente fala de Fiat Pulse, para muita gente o que vem na mente é a economia de dinheiro. Afinal, antes do lançamento foi divulgado na maioria das mídias que seria um carro muito barato. Então, quando a gente imagina uma oferta do modelo para as pessoas com deficiência, automaticamente a gente já pensa na isenção de IPI e um bônus de montadora, deixando o carro mais acessível. Mas, na verdade, não foi o que aconteceu. O modelo só conta com a isenção de IPI, inclusive já com os valores do carro atualizados. Mas eu te digo que, na minha opinião, a versão de entrada é bem interessante. Vale a pena você dar uma olhada. Mas fica a dica aí para a dona Fiat. Um bônus de montadora ia fazer muita diferença. Enfim, foram liberadas três versões do Fiat Pulse com isenção de IPI. A primeira versão é a mais em conta e é a versão que tem o maior percentual de isenção do IPI por conta do seu motor 1.3 aspirado. A gente está falando da versão drive com o câmbio automático. Lembrando que eu sempre vou estar te passando os preços do estado de São Paulo. Se você for de outro estado, pode comemorar aí que o carro vai estar mais barato para você. A drive com motor 1.3 aspirado e o câmbio automático tem o preço público em torno de R$ 94.850. Com isenção de IPI, o modelo vai para aproximadamente R$ 85.450. Essa, na minha opinião, seria a minha escolha. Porque, como eu estou duro, eu ia na mais barata. Inclusive, essa versão, apesar de ser a de entrada, já vem com o farol em LED e a fita DRL no farol. Além da drive com motor aspirado, a Fiat também liberou a drive com motor 1.0 turbo e o câmbio automático. O preço aproximado da versão é de R$ 102.150. Com isenção de IPI, o modelo sai por aproximadamente R$ 95.470. Então, essa versão já dá uma salgadinha, mas já te agrega o motor turbo e outros itens de série a mais. E, por fim, a última versão que foi disponibilizada foi a Audacity. Também com motor 1.0 turbo e o câmbio automático. O preço da versão é de aproximadamente R$ 111.450. Com isenção de IPI, vai sair por aproximadamente R$ 104.147. Sobre os prazos de entrega das versões, a versão com motor aspirado, que é a mais em conta, pode levar até 150 dias para ser entregue para você. E as outras versões podem levar até 120 dias. Lembrando que esses prazos de entrega estão sempre sujeitos a alterações, dependendo do aumento pela demanda do carro. E não só o prazo, como o preço do carro também. Esse é outro detalhe para a gente ficar atento na hora de comprar um carro hoje em dia. Já tem que se programar para os possíveis aumentos do veículo no decorrer do tempo. E, Brasil! Bom, por hoje eu fico por aqui, mas me conta aí nos comentários o que você achou do modelo. Encararia colocar essa nave na sua garagem? É uma boa opção na sua opinião? Bom, me diz aí. E por hoje eu fico por aqui. Nós nos vemos novamente amanhã. Então, aquele abraço! Tchau! 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 Tchau!